Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que hoje é um programa especial, é um programa que mostra todas as coisas, que fala tudo sobre direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, é claro, um especialista em direito imobiliário. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem, Machado, um prazer imenso estar aqui mais uma vez no teu programa, desta feita com um pouco mais de espaço para a gente poder passar algumas orientações aí para o nosso telespectador. É, pois é, os advogados têm a mania de chegar aqui e perguntar, olha, essa resposta eu teria que ter um programa inteiro, hoje tem um programa inteiro. Vai responder as nossas perguntas. O tema do que o doutor Daniel vai tratar hoje é locação e pandemia, desafios do mercado de locação durante a pandemia. É isso, não é, doutor? Pode falar à vontade. Isso mesmo, Machado. Bem, primeiramente agradecer à TVE, ao Machado, pela oportunidade deste programa inteiro para nós falarmos de um tema tão importante que é as relações locatícias neste momento inusitado de pandemia, neste momento em que praticamente todas as pessoas foram, de alguma forma, afetadas por esse vírus da Covid-19. E como as regras que foram impostas de comportamento para este período, elas impuseram aos locatários, aos proprietários uma série de problemas, porque, veja, o que acontece? No momento em que um decreto estadual ou federal determina o fechamento do comércio, imagine-se na posição do comerciante, ele não tem a receita e tem de pagar o aluguel ao final do mês. Na outra ponta nós temos o locador, que conta com aquela receita de locação e muitas vezes não teve condições de receber do seu inquilino por absoluta impossibilidade do pagamento. Então são essas questões que nós gostaríamos de trazer neste programa de hoje e especialmente as questões relacionadas à revisão desses contratos de locação. em que situações isso é possível, quais são os direitos que o inquilino tem, quais são os direitos que o proprietário do imóvel tem e essas questões que a gente vai tentar debater aqui. Doutor Daniela, eu gostaria de saber em que hipótese pode ser requerido a revisão do contrato de locação, já que a pandemia está voltando aí, tem uma grande, tem muita gente que acha que está mais forte que da outra vez, bom, mas estando igual já fica um problema. Então como é que fica a locação, o contrato de locação em razão da pandemia? Então, né Machado, quais são as hipóteses, quando é que a pessoa pode recorrer ao judiciário para revisar o seu contrato, o seu compromisso com o proprietário, né, muitas vezes? Essa questão, ela se responde sempre que houver uma alteração na condição normal, né, sempre que houver, eu vou evitar aqui neste programa o uso do juridiquês para que o nosso telespectador entenda o que a gente está querendo dizer. Então sempre que houver uma alteração substancial e imprevisível na relação locatícia, é possível a revisão do contrato. O que é uma alteração substancial? A própria pandemia nos sinalizou nesse sentido, impondo o fechamento do comércio, impondo regras, limitações na comercialização de alguns produtos. Então é uma situação imprevisível, ou seja, o locatário nesta situação, ele não tinha, quando firmou o contrato de locação, nenhuma condição de prever uma situação como essa, né, e também era imprevisível para o locador, né, naturalmente, também não havia essa previsão. Então, havendo uma situação como essa, já enseja razão para que o contrato seja revisado judicialmente, não é? Agora, há limitações nesse direito, né, nós não podemos, por exemplo, embora haja limitação na comercialização de produtos, um supermercado, por exemplo, que não teve as portas fechadas em nenhum momento durante a pandemia, né, é querer revisar o seu contrato de locação, não é plausível isso, né, não é razoável. Então é preciso que haja boa fé, é preciso que haja uma situação que realmente alterou a relação e que a pessoa que busca a revisão deste contrato demonstre que sofreu um prejuízo imprevisível, né. Então, são essas as situações em que se pode revisar o contrato e demonstrando ao judiciário, trazendo a apreciação do judiciário, as razões pelas quais ele está buscando o auxílio, né. Nós temos previsão legal, né, lá no artigo 317, que prevê a possibilidade de revisão quando a obrigação se tornar insustentável por fato superveniente, né, agora não é aplicável indistintamente isso, né, Machado. Então é importante que o telespectador tenha isso em mente, é preciso que ele demonstre a imprevisibilidade, o fato superveniente e o prejuízo que esse fato causou no negócio dele, né. Aqui diz o seguinte, mesmo com o financiamento, com o fechamento do comércio, não é possível a revisão do contrato de locação comercial. Me explique o que é pacta sunt servanda. Exatamente isso. Os pactos são feitos para serem cumpridos, né, Machado. Então, o que o telespectador menciona aí, ou seja, eu tenho um contrato e eu exijo que esse contrato seja cumprido integralmente, tal qual foi firmado, né, ou seja, os pactos são para serem cumpridos. Se está ali escrito, é assim que deve ser. O direito relativiza isso, né, o artigo 317, 418, o Código Civil relativiza isso, né, ou seja, quando surgir um fato novo, é possível a revisão, né. Então, nem sempre esse princípio do direito do pacto sunt servanda é observado à risca, né, como eu disse, durante a pandemia, muitos casos foram relativizados em função do fato superveniente, em função dessa questão do Covid. Agora, como eu também disse no início da nossa conversa, é preciso que haja a demonstração do prejuízo. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma grande rede varejista que recorreu ao judiciário porque teve suas lojas fechadas, né, e é natural, né, então, num primeiro momento que se avalia assim, poxa, mas eu tenho 15 lojas e as lojas todas foram fechadas por um decreto estadual. Então, eu quero a revisão deste contrato de locação para que eu não pague o aluguel ou para que eu pague menos, né, em função desse decreto. Bem, o que ocorreu nesse caso em particular? Ocorreu que o judiciário negou a revisão, né, e negou a revisão por quê? Porque ele não demonstrou o prejuízo. No caso concreto, essa grande rede, ela teve até um superávit, um aumento no faturamento nas vendas pela internet que não justificou a revisão, ou seja, ela não sofreu prejuízo com a pandemia, ela, de certo modo, até obteve um ganho com a pandemia, né, porque aumentou as suas vendas online com custo menor. Perceba que ele não teve o custo da mão de obra, porque aderiu aos programas governamentais que sustentaram isso por um determinado período e também não teve despesas com energia, né, e aumentou as vendas online. Então, por que razão vai se revisar um contrato de locação numa hipótese como essa? Não há razão, né, ainda que haja o fato superveniente, a formação do contrato, né, o, 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 neste caso aplica-se sim o pacto da suma servanda, porque não houve a demonstração de prejuízo para essa, para essa rede, né. Então, é interessante trazer à tona isso para que o consumidor entenda bem qual é a posição do judiciário nesse sentido, é possível a revisão, mas é possível a revisão quando há uma demonstração cabal do prejuízo que aquele inquilino, aquele locatário sofreu. Quando isso não acontece, vale o pacto da suma servanda, vale o que está pactuado, portanto, pague-se o aluguel integralmente. Foi o caso dessa, dessa grande rede, não houve prejuízo, não há por que revisar, né. Claro, muito pelo contrário, não houve prejuízo, houve até aumento. Houve até um ganho, né, como eu disse, no aumento das vendas. Então, não há, não há razão para, para, para se beneficiar em detrimento do proprietário do imóvel, né, se beneficiar uma grande rede dessa, é, em detrimento do proprietário, que é preciso entender também que muitas vezes o proprietário tem aquele imóvel, como uma fonte de renda, como uma complementação da sua aposentadoria, etc., né, ou mesmo que seja por um investimento, mas ele busca o retorno desse investimento através da locação. Então, não há por que, nessas hipóteses, prejudicar uma parte em favorecimento da outra, quando esta outra favorecida não obteve nenhum prejuízo, não sofreu nenhum prejuízo. Então, é interessante essas questões, né, Machado, por esse aspecto. Muito interessante. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, doutor Daniel, essa empresa, essa grande rede de magazines, pode entrar com a ação pedindo revisão ou não? Então, foi o caso, né, essa grande rede, em função do decreto estadual, que determinou o fechamento do comércio, né, total, ela buscou o judiciário, né, é um caso concreto que nós temos de análise pelo judiciário com repercussão negativa para o autor, né, porque ela se sentiu prejudicada em função do decreto e foi buscar a revisão, pleiteando a redução ou o não pagamento dos aluguéis dos seus pontos comerciais, né, em função do decreto estadual, em função da pandemia. Todavia, ela não demonstrou, durante o processo, que ela sofreu prejuízo. E, assim sendo, o judiciário entendeu que, se não houve o prejuízo, independente do decreto, não há razão para alterar o que está pactuado entre ela e o proprietário do imóvel, né. Neste caso, valeu o contrato. Pois é. Estou conversando aqui com o doutor Daniel Escalona e vou fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje estou conversando num programa especial com o doutor Daniel Escalona, que trata exatamente de direito imobiliário. Doutor Daniel, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que diz o seguinte. Ainda me nos referindo àquela rede de magazine também, que são muitas as redes, né, doutor? Mas essa extrapolou. Então, não é em todos os casos que cabe a revisão de contrato de locação? É a pergunta. Evidentemente que não, né, Machado? Então, como eu disse, é preciso que o pretendente à revisão, o autor da ação que busca a revisão deste contrato, ele demonstre que houve prejuízo em decorrência de um fato superveniente e que, em razão disso, ele está buscando o judiciário para que o juiz, com base lá no artigo 317, ele reestabeleça o equilíbrio econômico-financeiro desta relação, né? Isso é possível, mas é possível em casos concretos em que reste demonstrado o prejuízo que este autor teve em razão de um fato superveniente. Se não restar demonstrado isso, não há o direito de ação. E nós temos também outros casos de locação residencial, por exemplo, né, que também houve prejuízo, muitas pessoas perderam o emprego, né, e não puderam pagar o aluguel, né, Machado? Então, a coisa ficou realmente, num determinado momento da pandemia ali, ficou insustentável, né, porque muitas empresas fecharam, pequenos comércios fecharam, enfim, então a situação foi dramática para muitas pessoas, né. Foi tão grave a situação que o governo chegou a editar uma lei proibindo os despejos, né, por um determinado período, porque senão seria uma tremenda injustiça, né, ou seja, em função de um vírus, né, que ninguém no planeta tinha conhecimento ou sabia lidar com isso, né, os médicos, foi um grande desafio para a medicina durante aquele período, enfim, até a descoberta da vacina, não seria razoável que se nós despejássemos famílias e botássemos essas famílias embaixo das pontes aí, porque perderam o emprego e não puderam pagar o aluguel, né. Então, o governo sensível a essa problemática editou uma lei proibindo, por um determinado período, né, os despejos residenciais e comerciais, por consequência, né. Então, é importante isso. Essas pessoas, além de protegidas por essa lei, elas também poderiam, após a vigência, após o prazo desse contrato, buscar uma revisão deste contrato. Sempre lembrando, Machado, que é importante que as pessoas tenham boa fé na relação, né, eu costumo dizer na minha vida particular que quem fala a verdade não merece castigo, né. Isso por quê? Se você chega numa situação como essa, ao seu proprietário, ao seu senhorio, ao proprietário do imóvel e relata, olha, eu perdi o emprego, não consigo pagar, eu não consigo pagar mil, mas eu consigo pagar duzentos, né, é uma demonstração de boa fé. O que as pessoas não devem fazer, não fizeram, possivelmente não fizeram, é simplesmente não dar nenhuma satisfação, não pagar, né. Procure a sua administradora, procure o seu proprietário, né, e negocie, coloque a sua situação com transparência, com honestidade, porque a boa fé, né, Machado, como regra de direito, a boa fé a gente presume, né. A má fé, ela precisa ser comprovada. Então, o sujeito não teve prejuízo, não perdeu o emprego, muito pelo contrário, ganhou um aumento porque operava em alguma das atividades que não sofreu impacto pela pandemia, e aí vai buscar a revisão do contrato. Poxa, isso é uma má fé, né, isso precisa o proprietário demonstrar que ele não teve nenhum prejuízo e tal, e que, portanto, não cabe aquela revisão. Oficialmente, assim, no ramo em que nós atuamos, nós presenciamos muitas negociações e eu diria que em 95% dos casos houve transigência, ou seja, os proprietários cederam, o inquilino cedeu um pouco, o proprietário cedeu um pouco, e nós passamos muito bem esse período. Naturalmente, aqueles pontos comerciais, né, de pequenos comércios, muitos fecharam, tanto é que a gente vê aí muitos imóveis à disposição para locação ou mesmo para venda em função do fechamento do negócio, né. Mas são os impactos que a gente sentiu aí com a pandemia. Tem um sobrinho meu que eu andava com ele, nós estávamos passando por uma grande lanchonete ali da Cidade de Baixa, e ele me disse assim, poxa, o proprietário dessa lanchonete que é meu amigo, ele tinha 30 empregados e agora estava com 8. Vê que isso aí é uma coisa que atingiu muita gente, né, doutor? Porque, inclusive, quem ficou desempregado foi desempregado. E veja, o que essas pessoas podem fazer em relação ao aluguel? Claro. É complicadíssimo, né, as pessoas precisam de transparência, bom senso, boa fé, conversa com o proprietário, explica a situação. Tivemos muitos casos de até perdão de aluguel, viu, Machado? É mesmo? Até perdão de aluguel. Pessoal, não te cobro durante X meses ou vamos acertar esses aluguéis depois da pandemia. Então, teve até esse tipo de situação. É a questão aquela que o senhor fala em boa fé para pedir revisão, né. A pessoa tem boa fé, vai lá e trata abertamente com a pessoa, né. Machado demonstra que realmente não tem condições, né. Agora, claro, muitos negócios, né, já vinham mal antes da pandemia, né. E aí a pandemia foi, digamos, o tiro de misericórdia, né. E nesses casos realmente não há o que fazer, né. E a pandemia é um negócio, é como mais ou menos se fala em direito do consumidor, é o vício oculto, né. Porque não teve jeito, ela apareceu e apareceu. Exatamente. É um fato superveniente à formação da relação contratual em que ninguém estava preparado, né, Machado, para aquela situação, né. Como existem muitas grandes redes aqui no Rio Grande do Sul, elas seguiram esse exemplo ou se acomodaram? O exemplo que eu digo é da grande rede de margem. Sim, desse caso específico que eu citei aqui, que naturalmente não posso dizer o nome. Como eu disse, no caso específico desta rede, não houve prejuízo. Claro. Agora nós temos outros casos, né, de outras tantas redes que não tinham, talvez, o comércio online tão forte quanto esta, né. E estas, sim, sofreram prejuízos, né. Demonstrado esse prejuízo, uma vez demonstrado isso, cabe a revisão, sim. Cabe a revisão e é dever do juiz equacionar isso. Está previsto lá no 317 do Código Civil. Ele vai equacionar isso. Talvez não vá dispensar o pagamento para que não, o desequilíbrio não mude de lado, né, digamos assim, mas vai buscar uma equação, né, dessa relação. E como o doutor Daniel falou também, existem aqueles, vamos dizer, no caso de... Se paga mil reais de aluguel, né. A pessoa, o proprietário do imóvel que vai ser alugado, ou que já estava alugado, pode tranquilamente diluir esses mil reais em várias prestações dali para frente, não é, doutor? Isso. Essa foi uma solução muito empregada durante a pandemia, né. Ou seja, o locador dispensou, então, o pagamento e buscou esse prejuízo, digamos assim, ou esse... Recuperar este valor que ele concedeu como perdão do aluguel, né, posteriormente. Alguns nem buscaram até agora, porque a pandemia continua, está aí, né. Nós temos novas cepas aí circulando, então, o problema não está 100% equacionado. Felizmente, o comércio está aberto, né, as pessoas estão trabalhando, gerou um novo comportamento, que é o home office, né, então, demandou para alguns imóveis uma procura maior, porque as pessoas precisavam de mais espaço, né, Machado. Então, tem o lado positivo, né, também da situação. Mas é sempre que demonstrado o prejuízo, cabe sim a revisão dos contratos. Doutor Daniel, eu vou lhe pedir bem rapidinho, então, que o senhor faça um resumo de tudo o que foi dito aqui sobre a questão da pandemia. O senhor deve... Eu vou lhe dar bastante tempo, um minuto e meio. Tá, bem. Bem, importante, então, recuperar o que nós falamos no início do nosso programa, que a revisão, ela cabe, tem amparo legal, né, mas ela deve ser norteada sempre pela boa fé, demonstrado que a parte que busca a revisão do contrato comprove o prejuízo que sofreu. Então, para que haja a intervenção judicial, é necessário que não só tenha o fato superveniente, como foi o decreto, o fechamento do comércio, citando como exemplo, né, o próprio vírus, né, do Covid-19, mas também o prejuízo que essa situação causou ao negócio em si. Se não houve prejuízo, não há razão de buscar ressarcimento. Por isso, a gente reintera aquela máxima de que a boa fé a gente presume e a má fé a gente prova. Então, se não há razão para revisão, não busque a revisão. Se você sofreu prejuízo e está tendo prejuízo, busque a revisão. Tem amparo legal e é obrigação do juiz equacionar essa situação. Pois é, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito imobiliário. Quero agradecer muito a presença aqui do doutor Daniel Scalona, que nos deu essas explicações sobre tudo que pode, o que aconteceu durante a pandemia e que está acontecendo ainda. Muito obrigado, doutor Daniel. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui. eu vou fazer, tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.